Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Lula me roubou, mas ela admitiu. Em uma campanha dele, ela lhe falou que não vai enganar o povo brasileiro mais uma vez, kkkk. Gustavo, mas isso daí, você tem que entender o seguinte, o Lula, ele é um cara que assim, ele já tem o povo alienado que tá na cola dele. Ele pode falar que vai bater na mãe, que vai sortar bandido, que vai cheirar o pó, que vai estimular seu filho a usar droga. Essas pessoas alienadas com a mente cauterizada vão votar nele. Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e... Aí também. Aqui é foda o circo, né? Porque de um lado nós temos os jornalistas da Globo, da rede de esgoto de televisão, né? Totalmente tendenciosos e vendidos. E do outro lado a gente tem um bandido corrupto mentiroso. Então isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom pra caramba, velho. Isso aqui é foda. ...que são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto é o imposto, eu lhe pergunto. Ô, William Bonner me dá nojo, cara. Esse cara é... Acho que é um dos caras mais vendidos da história do jornalismo. Jornalista Fajuto contra um presidente Fajuto. Quem leva? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Olha a cara desse imbecil, mano. Pergunto mais uma vez. O senhor vai... Não. Pior ainda é o Bolsonaro com a cola na mão. Mano, que vergonha, velho. Que vergonha, cara. Meu Deus, velho. Ai, doutor Enéas. Ainda bem que você não tá vendo essa merda, cara. Um presidente com colinha na mão. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Caralho. A diferença do... Do Bolsonaro pro Lula. Que o Bolsonaro consegue colocar uma colinha a mais. Porque ele tem um dedo. A mais na mão. Do que o Lula. O analfabeto de lá pra botar o semi-analfabeto. Olha. É uma beleza, hein? Vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as decisões sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? Pois é. Em 2014 foi feio o negócio das urnas, hein? Pura que pariu. Que teve de fraude e não tá escrito no gibi, hein? Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Tá resolvido o ponto final. Vamos pro... Outra pergunta, outro assunto. Então... Vamos respeitar o... Outro assunto. Outro assunto. Vamos lá, vai. Corta, corta isso aí logo. Corta, corta. Nós temos uma declaração importante. É, mas quanto a isso aqui não tem nem o que falar também, né, cara? Os jornalistas são muito lixo, né? De falar sobre essa porcaria aí. Porque todo mundo sabe que as eleições são uma furada. É uma fraude tudo isso aí, cara. Tem um monte de fraude no meio de eleição, de urna eletrônica. É, puta que pariu. Importante o candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Ai, toma no seu c... William Borner, vai. Pá, puta que pariu. Gestão na pandemia. O lockdown serviu para atrapalhar nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Serviu mesmo. Isso é verdade. A questão da FASE. No contrato da FASE estava escrito, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa. A FASE não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Tá errado. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. A bela figura de linguagem, hein? Nossa senhora. A inteligência desse homem me assusta. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não, não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Ai, carai. Faz parte da literatura portuguesa. Nossa, cara. Que vergonha. Sabe que uma das coisas que mais me dá aflição é ver um presidente que não sabe nem falar direito, né? O cara usa uma linguagem tão dantesca, cara. A língua... Ai, carai. Então, brincadeira, brincadeira é... No momento difícil pro Brasil... O cara manda um... Vai ficar que nem jacaré, velho. A imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa... Ô, tá maluco? O que que é isso? O cara mandou ali um... O cara mandou um 80% de um problema ali, hein? Eu não errei nada do que eu falei. Eu falei... O cara mandou um... No início da pandemia, que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. E isso eu falei. E não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro. Que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa... É óbvio que parar a economia do país por conta disso é ridículo. É uma farsa, né? Porque daí você gera mais problemas ainda. E piora, a longo prazo. Porque fecha a economia, deixa de receber, deixa de trabalhar, deixa de levar comida pra casa. Vira um regime de sobrevivência. Que pariu, hein, mano? Buscando e defendendo a verdade. Deus te abençoe e te via TMJ. Aí você fala que o povo vai ficar em casa? Quem que ficou em casa nessa bosta desse lockdown? Esse povão aí. O povo um festeiro, essas bosta aí. Sempre continuaram fazendo a mesma merda de sempre. A diferença é que chamavam pra fazer em dentro de casa agora. Ah, nossa. Bacana. Ah, me respeita, né, velho? Não adiantou nada no final das contas isso daí. Só gerou mais problemas, só. Se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown um mês, dois meses no máximo pra achar a curva. Aí é outra coisa, né? Durou mais de um ano o lockdown. Pelo amor de Deus, cara. Que país que se sustenta um ano. Não é à toa, né? Não é à toa que o resultado tá aí. A economia que já era uma bosta ficou pior ainda, né? Um monte de empresas fechadas. Nossa, nem lembro mais quantas empresas foram fechadas no Brasil. Nossa, foram centenas de milhares. Chegou a ser, eu acho. Muita coisa. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim pra atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade? Quem fazia que iria lockdown eram os ricos. A maioria não, né? Não é, né? Você não pode, num país como o Brasil, você não pode pensar em trancar todo mundo dentro de casa por um período vasto de tempo. Isso não existe, certo? Não é assim que funciona. Se não, acontece tudo isso. Você gera problemas maiores depois, né? As pessoas afetam até a saúde da pessoa. Porque imagina você ter o seu negócio e ele fechar. Você perder sua fonte de renda por causa de lockdown. Sua saúde como que fica? Você não recebe, você não leva sustento pra casa. Pelo amor de Deus, pessoas de família, certo? Que tem que sustentar a família. Como que você pode imaginar um ano ficar trancado em casa? Agora, você fazer um lockdown pensado, de maneira estratégica, num curto período, pra você amenizar os impactos negativos, e nesse tempo de lockdown você repensar numa estratégia pra ir voltando, isso é diferente. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil, irmão? Foi uma p*** de uma vergonha, você quer saber? Muita gente, mas muita gente não respeitou porcaria nenhuma de lockdown, cara. Até shows tava tendo por aí. Depois de um tempo, até show começou a ter. É uma p*** de uma zona do caramba. Nem tá preocupado, não. Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse... Não, não, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondo. Não, mas candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa... Não, não, eu acho não. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. Isso é louco. Imitou mesmo. É patético. É um homem totalmente despreparado. Não fala com propriedade sobre nada. Foge das perguntas sempre pela tangente. Sempre que possível foge. Não tem clareza de ideia pra nada. Não dá resposta coerente pra nada. Eu nunca vi isso, cara. Não sabe falar direito. Sinceramente, qual que é a diferença de Bolsonaro pra Lula, cara? Não tô falando no sentido de bandido de roubadeira, que isso daí não é. Mas eu tô falando... Não dá nem pra comparar isso aí, né? Mas, cara, tô falando de preparo mesmo, como pessoa, pra ser presidente, cara. Eu tô falando. É uma piada isso daqui, velho? O cara mente com uma... Com uma facilidade incrível. O cara fala, assim, tudo pela metade. Não dá nem aí. Pelo amor de Deus, cara. Essas bostas desses jornalistas vendidos aqui também. Corta o presidente na hora de falar. Começa a falar sobre assunto que não tem nada a ver. Começa a querer forçar a barra, falar... Não, o senhor falou... Ah, pra puta que pariu, cara. Por que que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você tá me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixe... E o candidato? Por quê? Deixado de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar. Que filha da mãe. Bicho é foda. Eu vou governar com quem? É, né? Só que antes, quando você fazia a campanha, não era isso que você falava, não. Bicho é foda. Mente mesmo, né? Governa com o Centrão, né? Aliás, você governa com a mesma cateva de corrupto que governou com a Dilma, com o Lula, com o Temer, com o Fernando Henrique Cardoso. Todas essas pessoas se fuderam, tá? E você vai ser o próximo, Bolsonaro. Você fez merda e continua fazendo merda pra caramba. Isso vai azedar pra tu, cara. Vai azedar ainda. Você não perde por esperar. Todo mundo que governou com essa gente aí, os famosos bandidos do Deep State aí, né? O estado aí obscuro do Brasil, se deu mal. E você vai ser o próximo, cara. Aliás, muita coisa que você falava antes de virar presidente, você não cumpriu depois que virou, né? Que piada. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Que isso aqui vai ser... Essa vai ser boa, pelo jeito, hein? São 513 deputados. 300 são de partidos de centro. Pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede... Não dá pra você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente pra aprovar sequer um projeto de lei comum. No meu tempo, não era centrão. Ah, velho, isso aí, rapaz. Cara, olha a cara dele. Olha a cara dele, bicho. Olha a carinha dele, hein? Na minha época, não era centrão, hein? Não era, né? Desistia centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei, não eram tidos como partidos do centrão. Agora, o importante, Boni, o importante. Nós estamos num governo sem corrupção. Aqui é a parte que eu, que mais me enoja, cara. Aqui, isso aqui, o cara, olha, ele tem que ter um estômago. O cara tem que ter um estômago pra falar. Eu indiquei ministro pro critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum pra escalar ministro. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia. Ó, Marcos Pontes. Padrão a Tereza Cristina na agricultura. Padrão Gilson Machado no turismo. Que o Brasil não tem reforma agrária, que é uma das coisas básicas pra um país se desenvolver a reforma agrária. Que reforma que você fez, Bolsonaro? Você tá quase superando o Lula em pagar juros pra banqueiro. Você tem aí, no Brasil, cara, você tem uma faixa de 100 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que que é isso? Você tem uma faixa de 100 milhões pra mais de pessoas que não tem a capacidade de fazer três refeições no dia. Estamos governando com competência e sem concupição porque não tem indicação política pra esse ministério. O que pretendemos fazer é continuar exatamente com a política que nós viemos fazendo desde 2019. P*** que pariu. Pra um presidente sentir a liberdade de falar isso daqui, ó, É porque o povo é muito burro mesmo. Os caras olham pro povo como uma manada de búfalo. O cara mandar uma dessa aqui, isso só... Essa frase aqui, ó, dita porque o presidente é o reflexo do povo, tá? Pro presidente falar isso daqui, ó, significa que a maior parte da população continua em estado dormente ainda, ó. Isso daqui é de causar nojo. Dor no saco de você ler um negócio desse aqui, ó. Você é brabo, mas mais. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Cês faem aí, cês podem... Ah, ele falou... Foda-se. Aqui é o super. Tá? Tô cagando e andando. Por que que cês acham de política? Que a maior parte da população não sabe bosta nenhuma de política. As pessoas deveriam ter vergonha de falar sobre política. Porque não sabe nada. O povo só sabe falar de política quando chega a época de eleição. É o único momento em que o povo começa a bostejar. A falar bosta. Mas nunca tiveram preocupado com nada. Nunca foram atrás de saber realmente o problema real do Brasil. O que que tá errado. O que que não tá. O que que precisa ser modificado. O que que não precisa. Ninguém foi atrás de saber bosta nenhuma. Depois chega a época de eleição e fica todo mundo que nem um bando de galinha. Ah, 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 ah. Lula, ah, 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 ah. Ah, a gasolina, ah, ah, ah. Os números da economia são fantásticos. Olha isso. Gustavo, mas isso daí, você tem que entender o seguinte, o Lula, ele é um cara que assim, ele já tem o povo alienado que tá na cola dele, ele pode falar que vai bater na mãe, que vai sortar bandido, que vai cheirar um pó, que vai estimular seu filho a usar droga, essas pessoas alienadas com a mente cauterizada, vão votar nele, não tem jeito, e o Bolsonaro é a mesma coisa também, pode falar o que for, não importa, o povo só vai lá, isso é povão, isso é o povão idiota, que é mais analfabeto do que o próprio presidente, não tem o que fazer, quanto a isso, esse tipo de gente aí que fala que o Lula não roubou, que o Bolsonaro tá lutando contra a corrupção, é gente que tá com a mente cauterizada, deixa quieto, isso daí faz parte, infelizmente faz parte. O povo é tal idiota que quer reeleger o cara que roubou o próprio país, cacá, 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 cacá vai entender. É exatamente, é isso que eu tô falando, o Bolsonaro só virou presidente da república porque o povo tava de saco cheio da roubadeira do PT, óbvio né, o povo tava sem esperança nenhuma, resolveram dar uma chance pra essa anta aqui ó, o cara nunca apresentou um projeto, nunca fez nada na vida, sempre foi um sugador, ficou dentro da máquina lá, sugando, 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 um parasita. Agora, o povo tá pensando novamente em dar espaço ao cara que trouxe toda essa situação ridícula pro nosso país. Então você acha que um povo desse merece um país de verdade? Você acha que o povo brasileiro tá pronto pra ter um presidente de verdade? Isso é uma piada, cara. O povo é burro. Olha aí ó, só pelos comentários das pessoas que aparece e você vê a mentalidade, o povo é idiota, é imbecilizado, não sabe nada sobre coisa alguma, pô. O PT apresenta o mesmo candidato há décadas, só tem Lula naquela bosta, é sempre o mesmo lixo. Sérgio Moro, o que você acha? Lixo. Péssimo. É neoliberal também. Totalmente burro pra política, ignorante. Sabe bosta nenhuma sobre nada. Da parte dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal às frentes do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal. Vocês não comandam, não? Ó, é, na cabeça do Bolsonaro, o presidente da República não pode fazer nada. Você é que nem uma criança num quarto cheio de coisa e você nem sabe o que você tá fazendo. Não tem capacidade de mandar, fazer projeto pra mudar as coisas nem nada. Não sendo obrigado, iria dar uma amenizada nos votos sem consciência, evitando eleger esse tipo de gente. Ah, cara, é complicado. Porque se o voto não é obrigatório, você abre mais portas ainda pra que o sistema coloque lá uma pessoa X dos interesses deles, entendeu? Eles já fazem isso com o voto sendo obrigatório. Imagina se não fosse. Porque eles conduzem o povo. Eles falam que é uma democracia, que você tem o direito a voto. Na verdade, o único direito que o povo tem é de votar. É só pra isso que ele presta, que eles querem que o povo vote, né? Só que o problema é que eles conduzem a cabeça das pessoas. Eles dividem e conduzem a cabeça delas. Exatamente como tá sendo feito agora. Tá escancarado. Só não percebe quem tem o QI da faixa do BR. Qual que é a média do QI BR? 85. Quem tem o QI da 85, 70, 90, não vê. Não enxerga essa merda acontecendo. Mas é o que tá acontecendo. É o mesmo teatro e o círculo de sempre. Lado A contra lado B. Só abobrinha sendo dita por lado A. Só abobrinha sendo dita pelo lado B. Um fica falando bosta do outro. Nem debate entre eles, eles fazem. E o povo fica lá dando palanque pra isso. O que eu tenho a falar pra população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Hoje tá pior. Começamos a trabalhar. Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid. Depois tivemos a guerra lá fora. Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo possível pra quê? É, em outras palavras, a gente pegou o país, mas o clima não tava bom. O tempo tava ruim aí. Mal presságio. É, não dá, né? Contra o tempo a gente não tem o que fazer, né? Vem a seca aí. É o tempo. É o tempo. A população brasileira sofresse o menos... Olha a mão desse tonto, toda azul, de cola. Nossa, que coisa... Caramba, mano. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, com o trabalho nosso junto ao parlamento. Aquela frase, né? Doutor Ené, sou eu, me unir e o Brasil não foi dentro de tê-lo. É lógico, cara. É por isso que eu falo. Presidente da república é reflexo do povo. Olha quem que o povo tem capacidade de erguer, ó. Essas bostas aqui, ó. E agora tá entre essa bosta aqui que vocês estão vendo e a outra merda. É isso aí que o povo tem a capacidade de erguer. Olha! Porra! Bacana pra caramba. É, vá. Merece mais se lascar mesmo. Depois não adianta chorar. Música